Nós mulheres representamos 51,5% da população brasileira. E neste mês de março, reconhecido internacionalmente como o Mês da Mulher, em virtude do Dia Internacional da Mulher, instituído pela ONU em 8 de março, nós somos chamadas a refletir sobre questões de gênero e representatividade. É crucial debatermos, questionarmos os avanços e os desafios que nós mulheres temos na sociedade. O programa de hoje faremos um breve recorte do que tem sido realizado aqui na LERJ pelas 15 deputadas que se empenham para que a contribuição das mulheres em todas as esferas da sociedade seja reconhecida e valorizada, propondo também medidas para avançarmos ainda mais. Eu estou muito feliz em receber as deputadas Dani Balbi e Tia Ju. Olá, primeiramente gostaria de agradecer a disponibilidade e dizer que o programa Toda Mulher e eu, Mariette, estou muito feliz em recebê-las nesse mês tão importante, que representa todas essas lutas, essas conquistas e que vocês, né, parlamentares, através do trabalho, dia a dia buscam valorizar o papel e o trabalho e defender, né, assegurar os direitos das mulheres. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, é um prazer imenso estar nesse programa Toda Mulher, maravilhoso. Dani Balbi, deputada, também seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. É um prazer enorme estar aqui. Faço minhas as palavras da querida Tia Ju. Queria só acrescentar que é uma honra estar com essa mulher, que é uma referência para todas as mulheres Tia Ju, uma mulher negra, uma mulher que sempre apresentou proposições que mudaram efetivamente a vida das mulheres, uma mulher que é fluminense e é também nordestina brasileira, uma mulher que representa muito para a luta e para a emancipação de todas as mulheres. Obrigada pelo carinho. Desculpa, Tia Ju. Obrigada pelas palavras tão carinhosas. Fico feliz de poder ser essa representação para vocês também. E feliz eu de estar acompanhada com essas duas mulheres e acredito que vocês também que estão nos assistindo também. Eu queria começar, logo no início do programa, a gente está falando da necessidade de debatermos, né? Sabemos que avanços aconteceram, acontecem diariamente, mas que os desafios ainda são muitos, né? Então, eu gostaria de começar com você, Tia Ju, com uma proposição. Tem uma lei de autoria da senhora do Estatuto da Mulher Parlamentar, né? Então, para quem está nos assistindo, para as mulheres e também para os homens, porque eu acho que é o momento da gente conscientizar a senhora enquanto parlamentar, nordestina, como a deputada Dani Balbi também falou, muito bem colocada, negra, como que essa lei pode contribuir para a violência, né? Ainda, infelizmente, na política. Hoje, temos na Alerj 70 deputados e 15 mulheres, né? Então, como foi pensado pela senhora essa lei, esse estatuto, para contribuir contra a violência na política das mulheres, recebida pelas mulheres? Olha, eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz com a produção dessa lei. E digo para você, não foi fácil aprová-la, né? Naquele momento, ninguém falava de violência política contra as mulheres. A minha lei foi uma lei pioneira no Brasil. Depois, só depois que veio a lei federal, também da deputada Rosângela Gomes, que é do meu partido, mas o pioneirismo foi esse Estatuto da Mulher Parlamentar, que surgiu de uma participação minha na ONU Mulheres. Eu fui levada, aquela convidada e levada para participar dos debates do ONU Mulheres, que inclusive começa agora, nesse mês, todo ano. E naquela ocasião, eu fui a única deputada estadual a estar presente nesse debate global, né? Ali no ONU Mulheres. E ali, nos painéis que eu fui participando, eu percebi, uma das falas me chamou a atenção, que foi a questão da violência contra a mulher, pelo fato dela começar a ascender nos cargos públicos, nas esferas de poder e até nas instituições privadas. E aí veio também, ali a partir dos debates, a questão da violência política, porque no mundo todo já estava acontecendo o movimento da ascensão das mulheres, a participação feminina das mulheres na política, em diversos países pelo mundo afora. E aí veio, eu comecei a produzir, a partir dessa participação do ONU Mulheres, uma perspectiva de criar uma lei que viesse garantir a proteção das mulheres na questão de crimes políticos. E aí, quando eu fiz essa proposta, foi em 2016. E a gente só conseguiu aprovar essa lei em 2019. Nós realizamos audiências públicas com a participação de parlamentares de outros estados, de figuras femininas do judiciário, desembargadoras que vieram do Acre, de outros países, de outros estados, para me ajudar a justificar o porquê desse estatuto. E aí, nessa participação toda, elas trouxeram falas da violência institucional e política que elas também viviam ali nas suas esferas de trabalho, nas esferas de poder que elas estavam inseridas, as promotoras, as juízas, as defensoras públicas. E aí, também, assessoras nossas que participam efetivamente, inclusive no momento eleitoral, no meu caso, acredito que no caso da deputada Dani Balbi, das deputadas, muitas mulheres que, no momento eleitoral, que são nossos cabos eleitorais, é quem vão para as ruas, é quem pede o voto junto com a gente, é quem mobiliza as reuniões. E elas vieram relatando as violências que sofriam, as chacotas que passavam, mandando elas irem para casa, vai colocar um bigo no fogão, o lugar de vocês é atrás de um fogão, é atrás de um tanque. Então, tudo isso me fortaleceu para instituir esse estatuto, incluindo também as servidoras e as ocupantes de cargos públicos e as cargos eleitorais. Tia Ju, desculpa cortar a senhora, mas o que me chamou a atenção durante a sua explanação foi que demorou anos para que a proposta fosse aprovada e a senhora precisou de ajuda para justificar, na minha opinião, injustificável, casos relatados. E aí eu aproveito para mostrar dados, porque eu sempre falo, informação nunca é demais, né? Lugar de mulher onde a gente quiser, onde a gente tiver capacidade para se colocar. E segundo o relatório da ONU Mulher, cerca de 73% das mulheres políticas em todo o mundo, aí a gente já vai até o mundo, enfrentam e relatam violência na política pelo simples fato de serem parlamentares. Seja online, seja verbal e de acordo com outro instituto, o IGAPARÉ, mais de 80%, a gente está falando de 80%, de mulheres relatam que já sofreram algum tipo de violência verbal, física e até mesmo sexual. Sim, e aí eu tive essa dificuldade, porque quando eu apresentei, trouxeram... Como assim violência política contra a mulher? Já existe a Lei Maria da Pei. Ora, a Lei Maria da Pei, ela retrata e foi pioneira, uma das melhores legislações aceita e bem vista pelo mundo afora, da violência doméstica. Eu estava trazendo um outro recorte, a gente precisa trazer recortes em tudo que a gente faz, recorte de gênero, recorte de raça, de opção. Então, os recortes precisam ser feitos. E ali eu tive dificuldade no parlamento de fazer com que entendesse que eu estava trazendo um outro recorte, um recorte de algo que era muito novo, muito recente para todo mundo, mas que estava acontecendo em uma escala muito elevada. Os dados e os números eram muito altos. Foram feitas pesquisas de campo. Eu rodei diversos estados debatendo sobre o estatuto, sobre a proposta do estatuto, e nós constatamos isso. Então, assim, era uma temática global já, que já estava sendo debatida na ONU, a nível mundial. Então, a gente, só em 2019, eu consegui, a partir de audiências públicas, de força-tarefa, aprovar o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos, que vem se vindo de lá para cá. Diversos estados reproduziram a partir dessa proposta, e a gente utilizou a Unale para fazer essa divulgação. A Unale é a União dos Legisladores e Legislativos do Brasil. E foi quem basou diversas ações para diversas vereadoras espalhadas pelo Brasil para subsidiar os seus advogados na defesa dessas mulheres das violências que elas já vinham enfrentando. Então, a gente aprovou uma lei que também originou a lei federal. Então, a gente está muito feliz com isso. Tia Ju, nós também, nós enquanto mulheres, e falo pela nós sociedade, pegando uma palavra que você usou, Tia Ju, recorte, recortes. E aí eu queria saber da deputada Dani, que também tem um vasto trabalho, com várias bandeiras, falando de recortes, de tipos de violência, de tipos de preconceito e discriminação. Como que a senhora avalia essa questão da... E a Tia Ju também muito bem pontuou quando a mulher está em uma posição de destaque. Porque a partir do momento que se destaca, muitas vezes recebemos esses ataques que precisamos voltar lá atrás, como se fosse retroceder. E aí eu queria saber como que a senhora faz uma análise, uma avaliação desse crescimento, mesmo pequeno, a senhora pode avaliar, das mulheres trans, dos parlamentares trans, que vêm se destacando, vêm ganhando notoriedade, e aí gera aquela dicotomia positiva para uns, negativas para outros. Como a senhora faz essa análise? Acho, Marieta, importante você retomar o ponto que a Tia Ju levanta, da necessidade de recorte, porque as políticas públicas que são encaminhadas através do legislativo, elas cada vez mais, com a diversificação dos agentes sociais que se convertem em parlamentares, vêm ganhando especificidades. Ou seja, as políticas públicas se tornam mais específicas e, no meu entendimento, mais eficazes, porque a diversidade do parlamento se materializa e as proposições baseadas na experiência militante da vida pública de cada parlamentar diversa, ajuda a compor, além de outros fatores. Então, nesse sentido, é muito positivo que pessoas transexuais, mulheres lésbicas, enfim, mulheres bissexuais, negras, pessoas mais diversas do que a constância dos homens, ricos, cis, héteros, brancos, que muitas vezes participam de oligarquias ou de famílias que se constituem há muitos anos no poder, agora ocupem o parlamento e possam apresentar essas demandas retezadas, reprimidas. Por isso, eu avalio muito positivamente a presença de mulheres transexuais e travestis, mulheres lésbicas também, mulheres bissexuais, enfim, no parlamento. Porque, a partir dali, nós conseguimos especificar a lei e conseguimos lançar um panorama geral, lançar luz nas necessidades que esses segmentos populacionais têm e que precisam ser acolhidos pelo Estado. Cito aqui uma das nossas proposições, aliás, vou citar duas, uma especialmente ligada às demandas e urgências de pessoas transexuais e travestis, que é a implementação da reserva de vagas nas universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro e também nas escolas técnicas, mas também cito outra legislação que fala sobre mulheres cientistas, que prioriza a concessão de bolsas para mães na Faperg e em todo o sistema do Fazer Científico do Estado do Rio de Janeiro é sendo essas mulheres mães. Curioso que nós apresentamos essa proposição logo no início da legislatura e ela tomou corpo há poucos meses quando os próprios institutos nacionais de concessão de bolsas começaram a justificar a não concessão de bolsas a mulheres mães, a cientistas mães, tendo em vista o fato delas serem mães. A gente percebe a misoginia, o machismo entranhado nessas estruturas e a partir daí a nossa legislação, a nossa proposição de lei se mostra mais do que o debate interno se evidencia necessário e aí como tinha o Judito, é importante fazer esses recortes. Eu, por exemplo, não sou mãe, mas ter no nosso gabinete uma série de mães, eu sou cientista, não sou mãe, e aí ter mães cientistas compondo o gabinete, construindo o trabalho coletivo, ajudou a gente a ter esse olhar específico, esse olhar recortado, como disse bem, a Tia Anjul. Aí pegando essa sua última fala, deputada Dani, e aí eu vou lançar mais alguns dados e sintam-se à vontade, a pergunta é para as duas, na verdade, a análise. Por exemplo, estamos falando de recortes, estamos falando de avanços, de necessidade, de equidade para as mulheres em todos os âmbitos e segmentos da sociedade. De acordo com a ONU, as mulheres gastam em média, deputada Dani, a senhora falou, não é mãe, mas existe essa questão também da maternidade, da jornada dupla, dos salários que muitas vezes não são iguais, mesmo exercendo as mesmas funções. Então, as mulheres gastam em média 4,1 de horas por dia de trabalho não remunerado. Como cuidar da casa, da família, destacando a importância de reconhecer a valorização, que foi justamente isso que você falou, e o reconhecimento, porque é um trabalho. Como podemos avançar nesse segmento também, deputadas? Dani, vou fazer uma apoderação e... É importante, veja a importância, e eu ressalto, a importância da inserção das mulheres na política. Esse debate hoje só existe a partir de parlamentares, mulheres, mães, não mães, filhas, que vêm a mãe cuidando, e que não é um trabalho invisível sem remuneração, mas que não deixa de ser um trabalho, que é a linha do cuidado. Até então, não se tinha esse debate no Brasil, mas o crescimento ainda muito pequeno das mulheres nos parlamentos vem trazendo um outro escopo de legislação, legislações que pensam melhor em como amparar essas mulheres dentro dos seus exercícios, inclusive essas mulheres que trabalham dia e outurnamente na linha do cuidado, dentro de casa. Eu sou mãe, a Dani não é mãe, mas é filha. A mulher tem essa perspectiva, esse olhar. Há essa necessidade de políticas que olhe de forma transversal para todas. E aí a gente está de novo presente aí, trazendo os recortes que são necessários. É um tipo de trabalho, é um recorte, é uma outra vertente de trabalho que tem sido jogada luz a partir das mulheres. E ainda dentro do debate anterior que eu estava fazendo, enquanto secretária de assistência social, que eu fui lá em 2020, num grande desafio durante a pandemia, e a gente se preocupou muito, trabalhei junto com a coordenadoria de diversidade sexual do município na época, ajudamos muito a Casa NEM, inclusive a gente tem um carinho, a Casa NEM, a partir de todos os seus membros, das suas membros, participantes, tem um carinho incrível por mim, e eu tenho também um carinho e respeito por elas. Naquele momento a gente pôde ali, a mão dupla, a duas mãos, a quatro mãos, nos autoajudar, e lançamos ali o primeiro acolhimento LGBT da América Latina. No momento de pandemia, fizemos uma entrega que marcou, existe até hoje, com esse olhar de recorte, um público que estava marginalizado, esquecido, e independente de viés ideológico, a gente se preocupa com gente, a gente se preocupa com pessoas. A Vila Mimosa, que nós cuidamos também ali, Dani, soubemos que as meninas da Vila Mimosa estavam passando necessidade e fome com os seus filhos, nós fizemos uma ação articulada junto com a coordenadoria de diversidade, e fomos socorrer aquelas meninas e mulheres ali. Então, assim, esse olhar, e não deixa de ser a linha de cuidado, a gente tem tido avanços e precisa comemorar, mas a gente não pode esquecer que ainda precisamos avançar e avançar muito. E nesse ponto eu trago aí a criação das procuradorias da mulher nos estados e nos municípios, que é um outro mecanismo importantíssimo para que a gente possa lutar juntos e fortalecer as políticas para todas as mulheres e com todos os recortes, negras, indígenas, quilombolas, povos originários, LGBT, todas. Desculpa me alongar, mas a gente tinha que pontuar isso para não me esquecer. Mas isso é importante a gente pontuar que avanços aconteceram, fruto de trabalho de mulheres, como vocês, enquanto parlamentares, mas em todas as esferas da sociedade. E a gente vai para o intervalo, mas eu queria já soltar aqui, ô deputada Dani, para no segundo bloco você desenvolver com mais propriedade. Falamos desses índices de mulheres que muitas vezes têm dupla, tripla jornada e que não são remuneradas. E você tem um trabalho muito interessante e projetos que falam do reconhecimento do trabalho invisível. Então, no segundo bloco, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e pontuando. Avanços aconteceram, mas a gente ainda precisa de muito mais. Mês de março, mês de nós mulheres. Temos muito ainda o que conquistar e falar. Mas o Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não sai daí! Toda mulher Toda mulher Toda mulher Toda mulher